E olha só gente, essa manhã em Rio Preto a polícia militar atendeu uma ocorrência no mínimo estranha, inusitada. Um criminoso chamou o guincho para furtar um veículo. Ele disse para o atendente que o carro era dele e que estava quebrado, por isso estava precisando do serviço. Edneia estava quase terminando o plantão quando ficou sabendo que o carro dela tinha sido guinchado. Ela é técnica em enfermagem na Santa Casa de Rio Preto. Na hora, achou estranho e ficou se perguntando o que teria acontecido. Eu fiquei preocupada porque eu falei, eu não tinha estacionado de forma irregular e aonde a gente deixa, a pessoa, ela assim, é bem exigente. Você tem que deixar 10 centímetros para cima da faixa amarela e era só a minha vaga de esquina. Foi quando ela e os amigos perceberam que, na verdade, o veículo havia sido furtado. Por sorte, o motorista do guincho deixou um cartão com uma pessoa que passava por ali. E aí nós ligamos para o guincho e o guincho falou que realmente tinha tirado o carro, mas não sabia que o carro era roubado. Ele falou, não tem nem como adivinhar de fato que é verdade. E aí ele nos levou até o local. A polícia militar foi chamada e foi até o local onde o motorista do guincho informou que deixou o veículo. Lá, o carro já estava sendo depenado. Chegamos no local, deparamos com o veículo com o capô aberto e faltando placas, radiador. O William Batista de Oliveira da Silva negou as acusações, mas as peças do veículo foram encontradas dentro da casa dele. O suspeito foi preso em flagrante e vai responder pelo crime de furto qualificado. É um caso até que é atípico, né? Porque a gente está acostumado a ter essa prática de furto, mas o pessoal ir mexer a porta e abrir o veículo e sair conduzindo. Mas caso de chamar o guincho para praticar o furto é estranho. É a primeira vez que a gente atende esse caso, no meu caso, né? Já pensou se a moda pega? A pessoa vai lá, pega o telefone, encontra o carro na rua, liga para o guincho. Meu carro está quebrado. Aí o operador de guincho, o guincheiro, vai lá para fazer o transporte e deixa na casa da pessoa, mas na verdade estava deixando na casa de um bandido, né? O detalhe é o seguinte, segundo informações que a polícia passou para a gente, ele teria furtado esse carro para desmontar. Afinal, é um carro aí que foi usado na década de 90, já está fora de linha, ou seja, as peças acabam tendo um valor um pouco maior aí no mercado de desmanche. Foi preso. Tem toda a desculpa falando que não tem envolvimento, que não tem nada a ver com a história, mas claro que a história não colou, afinal estava tudo lá dentro. O carro não foi sozinho até lá. Além disso, tem o depoimento do guincheiro aí que contou os detalhes de todo esse caso. O guincheiro, inclusive, que não tem nada a ver com a história, só prestou depoimento para ajudar a polícia e foi liberado logo na sequência.